Um Paraíso na Colina Música de Dodô Andrade E China da Veira Formosa Linda canção Seja minha doce amiga, amada amante Não me diga nunca, nunca um adeus De você eu quero sempre, um até breve Longe de China da que serve Eu necessito é dos carinhos meus Vamos morar numa casa pequenina Como aquela na colina Que se ouve na canção E a gente pode ali viver um paraíso É a paz que eu preciso Pra alegrar meu coração Lá na colina Em noites lindas a vagar Me ponho a cantar Serei seu menestrel Ante as estrelas Qual lã tesoula Cintilantes A lua muda radiante No emboleu Se assim você quiser Vamos viver o nosso amor Abel prazer A vida é o mel Se assim você quiser Vamos viver o nosso amor Abel prazer A vida é o mel Seja minha doce amiga, amada amante Não me diga nunca, nunca Um adeus De você eu quero sempre Um até breve Longe de China da que serve Eu necessito é dos carinhos teus Vamos morar Numa casa Pequenina Como aquela na colina Que se ouve na canção E a gente pode ali viver Um paraíso É a paz que eu preciso Pra alegrar meu coração Lá na colina Em noites lindas A vagar Me ponho a cantar Serei seu menestrel Ante as estrelas Qual lã tesoula Cintilante A lua muda radiante No emboleu Se assim você quiser Vamos viver o nosso amor Abel prazer A vida é o mel Assim você quiser Vamos viver o nosso amor Abel prazer A vida é o mel Se assim você quiser Vamos viver o nosso amor Abel prazer A vida é o mel Abel prazer A vida é o mel Abel prazer A vida é o mel 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 Abel prazer